Bom dia, bom dia, bom dia. A voz tá meio... esquisita, né? Mas... faz parte de frio, né? E aí, como vocês estão? Boas, boas? Então tá bom. Boas, boas. Vamos lá. Vamos... vamos começar o nosso bate-papo aqui, pra gente poder aquecer na nossa bike aqui. Nosso sagrado aeróbio de todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Bom dia, pessoas que estão fora do Brasil. Acompanhando aí em horários malucos. Estamos aqui, exatamente, às 7 horas e 12 minutos, horário de Brasília. Pessoal, Mato Grosso, que é uma hora antes. Mato Grosso do Sul, a galera de Campo Grande, que lá é 6 e 12, a galera tá acompanhando. Sorte de quem é do Nordeste, que agora lá são 8 e 12. Então é mais gostoso. Fala nisso, eu vou estar em Recife, hein? Dia 16, hein, pessoal? Dia 16, eu e a Beto, a gente tá em Recife, tá bom? Eu acho que tem próximo dia 16, eu tô em Recife, dia 30. Bom, esse final de semana agora a gente tá em Brasília, tá? Então, agora dia 1º eu tenho aula em Brasília. Dia 16 tem em Recife, eu e a Roberta. Aí depois, cara, eu tenho que ver isso. Deixa eu ver. Tem que chamar Bodyguard, que se não tiver Bodyguard, cadê as datas Bodyguard? E eu acho falo pra vocês. Mas aguenta a mão aí, aguenta a mão aí. Porque esse final de semana a gente tá em Brasília, dia 16 também, também em Recife. Tá bom? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha, obrigado, Sofia. Várias coisas aqui hoje, hein? Pra responder perguntas de vocês. Eu acho que eu vou voltar naquele ritmo que eu tava de... Deixar as... As perguntas... Boa. Foi. Deixar as perguntas pra vocês... Um dia antes. E aí vocês mandam. E aí a gente... E aí a gente... E aí a gente... Segue adiante. Tá? Grande início do Spinach. Bom dia. Bom dia, galera. Do Nação Muse. Tá aqui acompanhando a gente. Eu tô olhando aqui. Nação Muse dá pra ver o... O corpo inteiro. Então tem um braço que tá normal. Tem um braço que tá fininho. Vamos lidar com lesão de raiz nervosa. A vida tá facinho. Tá easy. Easy, easy, easy. So easy. Pronto. E já temos super chats. Então... Vai, vamos lá. Vamos começar. Já que já enrolando. Bom dia, Camila Leão. Bom dia, Felipe dos Estados Unidos. Sei lá que horas são aí. Emanuel Rabibs. Bom dia. Muito obrigado. Danilo. Bom dia. O uso de androgel pode causar os mesmos danos que os injetáveis. Se utilizado para manter o nível fisiológico da testosterona. Forte abraço. Então, Danilo. É assim. Sempre que tiver uma testosterona exógena... Nossa, Taubaté. Eu tenho tanto amigo meu de Taubaté. Rosana de Londres. Muito legal. A Duda acabou de chegar de lá. Vamos voltar. Sempre que a gente está no... Sempre que a gente está usando uma testosterona, ela substitui o que é o... Fala, Rafael. Cara, Rafael Soares. Todo dia aqui. Ele. Dona Crotilde. É muito bom ver vocês. Obrigado. Vamos tentar começar de novo. O Danilo perguntou sobre androgel. Androgel é a testosterona em formulação em gel. E... Assim... Qualquer testosterona que você use exógena... O que é exógena? Exógena é estranho ao seu corpo. Tá? Endógeno que você produz. Exógeno que você usa de fora. Tá? Mas qualquer testosterona que você use seja exógena... Não importa se ela seja gel, se ela seja cápsula, se ela seja injetável... Se ela seja adesivo... Ela vai fazer uma coisa que a gente chama de feedback negativo, pessoal. Feedback negativo... Ele é a percepção do seu corpo que existe uma concentração de hormônio funcionando ali. E, portanto, o teu corpo deixa de produzir o hormônio original. O que acontece? Existe uma escala de tempo de ação das medicações. Então, o que acaba funcionando é que para cada formulação de testosterona... Ou para cada formulação de hormônio, por exemplo... Existe uma meia-vida onde o corpo, ele tenta, muitas vezes, produzir alguma coisa nesse interim. Então, se o paciente, ele usa uma testosterona injetável, por exemplo... Ele só vai conseguir tentar voltar a produzir testosterona... Depois de 15, 20 dias, dependendo da formulação. Algumas formulações de testosterona são formulações mais demoradas. Por exemplo, o nebido ou o hormônio. São formulações que o paciente vai tentar voltar a produzir sua testosterona... Depois de 2 meses, 3 meses. E para efeitos de doping, pessoal... Então, quando a gente tem atletas que usam testosterona... Quanto tempo a gente consegue detectar uma testosterona no organismo de um atleta que vai disputar algum tipo de competição. Da ordem de 1 ano e 1 ano e meio. Hoje, os injetáveis, eles são muito mais facilmente detectados. Mas a gente deixa essa parte de doping para o outro dia. Quando a gente passa, por exemplo, para comprimidos... E existia comprimido de testosterona... Chamava... Androxon. Eram comprimidos de 40mg de testosterona. Tinha que tomar 3 vezes ao dia. Porque a absorção era muito ruim. Então, a absorção do comprimido de testosterona era tão ruim que essa formulação não foi para frente. E hoje, eu acredito que ela tem, inclusive, sido descontinuada. Não existe mais o androxon. E por último... Que são as formulações mais novas. Que é o gel. Então, você tem o gel que o Danilo falou. Que é o androgel que você compra na farmácia. Se não me engano, a concentração dele chega até 50mg por dose. E você tem os formulados em farmácias de manipulação. O que é interessante é que eles têm veículos muito mais eficientes que o androgel. Então, tem o Pentravan. Tem o Versapro. Tem... Biolipide de nanodispersão. E como funciona? Normalmente, você pega esse gel. Ou passa na parte interna do braço. Ou passa no ombro. Que são áreas que você tem pouco contato com outras pessoas. E ele tem um tempo variável de absorção. Mas em torno de 6 horas. E aí, já para o final do dia, no outro dia. Teu corpo já está tentando produzir a própria testosterona. Mas ele faz inibição também. E se você usa durante muito tempo. Essa inibição. Ela vai sendo cada vez mais forte. Mais forte. Mais forte. Até que você tenha uma interrupção da sua produção natural. Estar no nível fisiológico, Danilo. Não é uma coisa que... Garante que depois você vai conseguir tirar esse hormônio. Claro que... Se você faz alguma coisa suprafisiológica. Se você fica com uma testosterona 1000. 1500. 2000. Fica muito mais difícil de você voltar a produzir a sua própria. Isso é fato. Agora... A diferença que existe em relação a danos quando você compara o injetável para o gel. É que o injetável, obrigatoriamente, ele faz um pico muito alto desses níveis de testosterona. Logo que ele é aplicado. Então, você pode chegar a 1500, 2000 de testosterona. Você pegar uma... Cada 100 miligramas, mais ou menos, de testosterona injetável. Vai te dar uma quantidade média aí no sangue de 600 nanogramas por decilitro. Isso é quantidade média, tá? Podem existir variações. E lembrando que por conta desse efeito depositário que as testosteronas injetáveis têm. Você tem um efeito que é um efeito somatório. Então, se você usa 100 miligramas numa segunda-feira. Aí ele te dá 609 gramas por decilitro. Na outra segunda-feira, se você usa mais 100 miligramas. Você aumenta mais ainda. Você não vai ter 600. Você vai ter 700, 750. Até que chega um nível de equilíbrio. Onde você tem já as meias-vidas coincidindo com aquilo que é o ponto que você... Ou o momento que você faz e aplica a injeção. Por isso que muitas vezes a gente opta não por diminuir a dose. No caso dos pacientes que usam injetáveis. Mas a gente começa a espaçar o intervalo entre as aplicações. Para conseguir chegar a uma testosterona média. Mais razoável. E nós sempre olhamos o que é a testosterona dentro de uma perspectiva de qual a menor dose que apresenta. Então, a gente deixa para dosar a testosterona no dia que o paciente vai fazer a aplicação. Para a gente saber qual é a menor dose. Então, o que a gente tenta tirar do paciente? O pico e o vale. Porque quanto mais oscila essa testosterona, piora a experiência do paciente. Mais ele tem colateral. E mais o tratamento, ele acaba não sendo eficaz. Isso é uma coisa importante de falar para vocês. Essa comparação, por conta disso, é muito mais seguro você usar a testosterona em gel. Porque a testosterona em gel, ela consegue fazer uma variação menor da anilô. Tanto que quando a gente vai tirar a testosterona no paciente, a gente não tira de uma vez. Tipo, acabou, você não vai usar mais, tchau e benção. Não. Primeiro, você substitui a testosterona injetável por uma testosterona em gel. Deixa o paciente equilibrar. E aí você vai colocando medicações que aumentam a produção de testosterona. Enquanto você vai tirando essa testosterona em gel. Que é o que a testosterona em gel permite. A gente chama de processo de titulação. A gente vai diminuindo as vezes que ele consome por semana. Então isso é uma coisa legal. Por isso, por isso que normalmente você não tem os mesmos danos que os injetáveis. Entendeu? E é uma formulação muito mais segura. Principalmente quando a gente usa para mulheres. Quando é o caso de você tratar o transtorno do desejo sexual hipoativo. Transtorno do desejo sexual hipoativo. Lembre desse nome. Transtorno do desejo sexual hipoativo. Tá? Esse é a única indicação para você usar testosterona na mulher. A gente não prescreve testosterona para a mulher porque... É isso que eu encontrei na internet sobre esse. Uma olhada. Tá bom, Siri. Obrigado. Essa é a única indicação que a gente tem para usar de testosterona na mulher. É esse transtorno sexual hipoativo. A gente não prescreve testosterona para a mulher porque a testosterona está baixa. Enfim. Esse tipo de coisa. Não existe para a gente... Falar testosterona baixa. Principalmente para a mulher porque... Como o ciclo menstrual é variável, a gente tem fases diferentes com títulos diferentes de hormônio. E a gente tem que saber como aquilo está organizado para você ter um panorama geral. Vamos ver do nosso termogênico. Bom dia, Gisele. Você quer saber se o termogênico faz bem? Se o termogênico faz bem em pré-treino? Então, a gente não usa essa perspectiva de fazer bem ou fazer mal. Quando você usa um termogênico, você tem um intuito. Que é você aumentar a sua resiliência no treino. Em geral, termogênicos e pré-treinos, eles têm formulações muito semelhantes. São baseadas em estimulantes. A diferença é que normalmente o pré-treino se usa só antes do treino. E o termogênico, as pessoas tendem a utilizar ao longo do dia, como se fosse algo que fosse um auxiliador do emagrecimento. Mas isso não é muito verdade. E tem algumas coisas que os termogênicos fazem que, inclusive, dificultam o emagrecimento. Um deles é sobrecarregar receptor beta. E aí a gente começa a ter uma insensibilidade àquilo. Então, não é uma coisa muito... Não é uma coisa que a gente costuma prescrever. Mesmo que a gente tenha um paciente que esteja buscando performance. Ou que queira emagrecimento rápido, né? Daí a gente acaba usando outras técnicas. Quando existe uma necessidade do emagrecimento rápido. Mas pra você ter emagrecimento rápido, você tem que ter cabeça forte. Porque se você não tiver cabeça forte, você não consegue sobreviver com conforto ao processo. Você vai passar o pão que o diabo amassou. Com o rabo. Você já ouviu essa expressão? Então, Giza, vamos caprichar aí na sua dietinha. Se você quiser usar um pré-treino, use um pré-treino legal. Eu costumo, pessoal, sempre começar com um pré-treino que tem um nível mais... Um nível mais light de estimulante, que é o Oros. E uma dosezinha, tá? Uma dosezinha tá bom. Isabel Arantes. Bom dia, pai. Cinturão e faixa no joelho. Quando é o momento de usar? Quando você vai fazer com pesos maiores, com seu peso corporal, Isabel. Mas, assim, o ideal é que você consiga trabalhar o máximo de carga possível sem esse tipo de auxiliador. Porque, na verdade, quando a gente observa o uso desses equipamentos, eles são pra aumentar o peso levantado. E aí, quando a gente fala em aumentar o peso levantado, você fala, mas por quê? Quando? Qual o objetivo? Você tá aproveitando o peso que você tá trabalhando? Uma série de coisas que entram aí no meio. Em treinos de força, eu sofro com os joelhos e os músculos da lombar por conta das cargas mais altas. Pois é. A faixa no joelho vai fazer você aumentar a carga. Então, você vai sofrer mais ainda. O cinturão, ele te dá algum grau de estabilidade na coluna lombar. Ele te ajuda a segurar a prensa abdominal. Mas ele não faz você diminuir essa sensação. Eu acho que se você tá com dor no joelho, se você tá com dor na lombar, a primeira coisa que você faz é baixar a carga e aumentar o tempo de tensão. Então, isso é o segredo de quem quer treinar, mesmo em condições onde você não tá 100% da sua capacidade física, ou da sua saúde ortopédica. É baixar a carga mesmo, até um nível que você não sinta dor. E aí você aproveita mais o peso. Você faz aquela contração lenta. Você faz um uso maior da carga que você tá trabalhando. Keila Cristina. Bom dia, Keilinha. Sobre o transtorno do exército sexual hipoativo. Use em gel por quanto tempo? Então, Keila. Ótima pergunta. O tempo é fundamental pra você entender como é que a gente trata transtorno do exército sexual hipoativo. Acho que a pessoa que escreve melhor sobre isso, a doutora Ruth Klappal, acho que é uma endocrinologista aqui de São Paulo. Ela tem um livro que deve estar na quinta edição, sexta edição ou mais. que é o Andrologia e Endocrinologia Feminina. É um livro excelente. A última edição dele eu comprei no ano passado. Ele era um livro que era assim. Hoje ele tá assim. Porque a endocrina, ela vai muito rápido. Então, lembra desse nome. A doutora Ruth Klappal, tá? Esse livro é excelente. O que ela recomenda? O que ela recomenda é o seguinte. Primeiro, se você tem o transtorno do exército sexual hipoativo, quando ele é identificado, você não precisa... Olha que curioso isso. Não precisa dosar a testosterona na mulher. Essa é a primeira coisa. Por que que não? Porque, na verdade, primeiro que a mulher normalmente vai ter uma testosterona baixa. Eu já expliquei isso pra vocês, porque a testosterona na mulher, ela fica no ovário, sendo transformada em estradiol. Então, pra você saber se a testosterona tá baixa ou não, eu costumo olhar no estradiol. Se o estradiol tá normal, se o estradiol tá bom, o que que você vai fazer? Você vai assumir que a testosterona tá boa também. Por quê? Porque sem testosterona você não faz estradiol. Esse é o primeiro lugar, tá? Então, não existe tratar testosterona na mulher, porque a testosterona tá baixa no exame. Principalmente, porque durante a primeira fase do ciclo menstrual feminino, né? Quando a gente fala fase ovariana, a testosterona vai tá baixa, né? Não vai tá... Ou ciclo ovariano, na verdade, né? Nessa fase que a gente chama de fase folicular, a testosterona tá baixa. Ela só vai começar a aumentar lá depois do décimo, décimo segundo dia do ciclo ovariano, né? Quando a mulher entra na fase lútea, e aí sim, ela começa a ter uma testosterona mais alta. Então, é muito variável. Então, o que se faz é, começa a tratar a mulher com a testosterona em gel, né? As doses também, eu já vi dose muito alta em gel, normalmente. O que a doutora recomenda é de 1,25 a 2,5 miligramas, tá? Por dose, e que a mulher vai aplicar, né? No ombro, na parte de dente do braço. Em algumas situações raras, isso não tá no livro dela, tá? Mas eu já vi alguns endocrinologistas recomendarem, né? Passar nos genitais. Não é uma coisa comum, mas, como curiosidade, eu já ouvi médicos recomendarem fazer assim, tá? E o tempo de uso são seis meses, tá? Só que, aí que vem o grande X da questão. Se em seis meses essa mulher não teve uma melhora no quadro do desejo sexual, aí você tira a testosterona, porque provavelmente o caso não é falta de testosterona, não é falta da ação do hormônio no corpo da mulher. Então tem esse, esse X aí, tá? Vamos aqui que tem, temos mais super chats. Ramon Penitente. Quais suplementos comuns, cafeína, creatina, betalanina, podem ajudar ou piorar a condição de quem tem vaso vagal no treino? Boa pergunta, Ramon. É assim, quanto mais você mexer na sua frequência cardíaca, provavelmente mais facilmente você vai ter um reflexo vaso vagal, tá? Pessoal, isso é importante a gente falar, porque tem se tornado cada vez mais comum. Esse reflexo vaso vagal é uma condição que acontece quando a pessoa começa a trabalhar numa intensidade mais alta, né? Existe uma alteração do que é a função cardiovascular e a pessoa começa a sentir, na verdade, mais a parte de pressão, né? A pressão arterial, ela começa a variar, você tem um hipofluxo, né? Principalmente cerebral, o hipofluxo do corpo carotídeo que faz você desmaiar, né? Então, tem alguns sintomas que são compartilhados pelas pessoas, né? Elas estão correndo, por exemplo, aí elas começam a ver, a gente chama de visão em túnel, a pessoa começa a parar de enxergar a visão periférica, ela só enxerga pra frente, começa a sentir um mal-estar até ela ter uma síncope, né? Então, ela desmaia, cai, até porque quando você tá no chão, né? Pelo princípio da coluna d'água, e aí é hidráulica, não é fisiologia humana, você iguala as pressões e você consegue voltar a uma situação, situação normal, tá? Então, tudo que acelera, Ramon, ele vai ter essa tendência de fazer você passar mal, né? Qualquer estimulante, né? Agora, creatina não, whey protein não, tá? Isso não vai te causar nenhum problema. Emanuel Habibs, estou com costocondrite. Hum, isso é bem ruim. Devo parar de treinar por uns dias? Comente um pouco sobre essa inflamação. Manoel, primeiro que eu acho importante você fazer um... Passar no médico, fazer um diagnóstico diferencial. Você sabe que muitas vezes a herpes zoster passa como costocondrite e vice-versa, né? Ah, isso é uma costocondrite, na verdade é zoster. Então, precisa ir no médico pra fazer esse diferencial. Segunda coisa. Muito estranho você ter isso se você treina musculação, mais comum se você tiver isso se você treina esporte de luta, principalmente jiu-jitsu, né? Que é onde você começa a ter uma frequência maior dessa... Dessa patologia, tá? E na verdade, assim, a costocondrite, ela vai cicatrizando, né? Conforme os dias vão passando. Se você... Do jiu-jitsu, se você pegou... Se você desenvolveu isso por conta de uma lesão, por conta do jiu-jitsu, aí eu considero que você tem que afastar um pouquinho do jiu-jitsu, tá? Agora, se foi da musculação, cara, aí é a sua tolerância. O quanto você tolerar, você... Enquanto você conseguir tolerar, você pode treinar, que tá tranquilo. Marcela Marinho, bom dia. Júlio Cesar, bom dia. Fernanda Micheles. O uso de gestrinona indicado por médico é seguro? Depende. Se for uma indicação adequada, sim. Mas toda indicação de gestrinona por motivos estéticos, não. Tenho endometriose, adenomiose e hipermenorreia associada a baixa libido e muita dificuldade de baixar gordura corporal, 35%. Mesmo há dois anos em atividade física e dieta e a gineco me indicou. Então, assim, Fernandinha, em primeiro lugar, sua gineco te acompanha há mais tempo e, de fato, esse quadro de hiperestrogenismo que parece que tá aparecendo aí, porque, assim, a endometriose, a adenomiose e a hipermenorreia elas têm relação com um aumento muito grande da produção de estradiol, tá? E a gestrinona, ela é um antiestrogênico, né? Ela é um antiestrogênico e antiprogestagênico também. Ela bloqueia as duas coisas. Onde que tá o maior problema? O maior problema é o seguinte, você falou que você tem 35% de gordura corporal. Todo esteroide, e a gestrinona é um esteroide, e também é um esteroide anabólico, né? Ela tem uma tendência de piorar a questão metabólica. Então, se você tiver hiperglicemia, que muitas vezes o hiperestrogenismo gera, se você não estiver conseguindo controlar a sua alimentação, porque quando fala assim, ah, a dieta não funcionou, não é que normalmente a dieta não funcionou, vamos falar a verdade, é porque você não conseguiu seguir. Não deixa de ser uma falha da terapêutica, mas dieta não funcionar, e a gente não conseguir seguir, tem uma diferença de mindset importante. Quando você fala a dieta não funcionou, você tá pondo a sua culpa no outro. Quando você fala não conseguir seguir, você tá assumindo a sua culpa. Na primeira situação, ela é irremediável. Enquanto você não assume a responsabilidade pra si de você fazer as coisas, dificilmente você vai ir pra frente, tá? E eu tô falando isso porque eu tenho paciente que tá preso ainda nesse canandrum mental, né? Então, a pessoa, sei lá, ela volta e ganhou 6 quilos de gordura, ela fala, ah, acho que foi a creatina que me engordou, né? E aí, ato contínuo, por exemplo, eu tá com o marido lá, e aí o marido fala que de sexta-feira eles vão jantar, que come pizza de padaria no sábado, que domingo eles vão comer pastel, aí, porra, foi a creatina que engordou? 6 quilos de gordura. Então, perceba, a gente tem uma prisão mental que é a nossa percepção do real. Então, eu sempre tenho que falar isso pra vocês, porque às vezes vocês estão reclamando no nutricionista de vocês, e na verdade, né, são vocês que não estão conseguindo atingir uma forma de conseguir ajustar aquilo que é necessário fazer. De uma forma geral, Fernandinha, se você acertar a dieta, diminuir a resistência à insulina, isso diminui o efeito cogonadotrófico que a insulina tem sobre o ovário, e você consegue baixar os seus títulos de produção de estradiol. Isso vai melhorar muito aquilo que é a sua a sua a sua a sua sintoma. O que eu acho que você tem que fazer é passar no endocrinologista junto pra ele olhar a questão metabólica, tá, que é como que tá a sua resistência periférica à insulina, como que tá a sua glicemia média, se os outros hormônios, eles estão equilibrados, porque, por exemplo, quando você tem um aumento de estradiol, você tem um aumento de proteínas transportadoras, você começa a ter um aumento, por exemplo, de cortisol. E quando você aumenta o cortisol aprisionado na CBG, que é a forma de transportar esse cortisol, muitas vezes a suprarenal começa a produzir mais cortisol ainda. Ou, você começa a transformar cortisona em cortisol com mais eficiência. E esse é um grande problema. é quando a questão metabólica gerada pela questão do hormônio sexual, ela começa a modificar o funcionamento global do seu corpo. Então, não é uma coisa simples tipo, coloquei gestrinona, resolvi o problema. Porque, boa parte das vezes, ele vai até piorar esse problema. Porque ele vai mexer com o seu humor, vai deixar você mais irritada, vai mexendo no seu cabelo, vai mexendo na sua voz. Ônus e bônus, toda a medicação, ela tem o seu efeito colateral. Eu acredito que, se sua gineco já acompanha você há muito tempo, ela recomendou para você o uso de gestrinona, provavelmente, tudo isso já foi tentado. Se ainda não foi tentado, eu acho que vale a pena você dar uma tentativa séria na questão da alimentação, porque dieta não é restringir caloria à toa, é você fazer uma programação alimentar, é uma coisa extremamente trabalhosa e extremamente poderosa quando você faz direitinho, tá? E atividade física também é outra coisa, né? Atividade física, você tem que deixar seu sangue na academia, né? E eu falo isso porque eu vejo todo dia o pessoal treinando e tem gente lá que está treinando que podia estar assistindo TV, que é o mesmo, o mesmo, como é que fala? é o mesmo nível de intensidade, tá? Então, dá mais uma chance para a nutrição, procura uma boa nutri, que seja, que seja, como é que fala? Aprimorada nessa parte metabólica, né? Que tenha bastante intimidade com essa área de metabolismo, que eu acho que você vai se beneficiar muito, muito mesmo, tá? Qual o correio aposentado? Bom dia! Qual a opinião sobre o uso de testosterona para quem estava fazendo uma dieta com baixa quilo-caloria para manter a massa magra enquanto perde gordura? Se você tem uma testosterona normal, né? Ela não vai fazer diferença nenhuma, pelo contrário, você vai piorar a condição, porque ela vai piorar a sua resistência à insulina, você vai ter mais fome e vai ficar mais difícil fazer a dieta. Essa é a primeira coisa. Se a sua testosterona está baixa, a gente tem que descobrir se ela não está baixa justamente porque o seu perfil físico era um perfil de resistência à insulina à medida que você criou uma coisa que a gente chama de síndrome MOSH, que é um tipo de falta de hormônio que é causado de falta de hormônio que é causado pelo excesso de gordura corporal. Então, isso é uma coisa importante. Agora, a testosterona como fármaco para você agir dentro daquilo que é dentro daquilo que é a forma física, cara, ela é um hormônio. Então, ela vai te trazer as duas coisas. Ela vai te trazer o bom e vai te trazer o ruim. Ela vai ter o efeito que você quer. Ela vai ter um efeito colateral. E o grande problema é que um dos efeitos colaterais da testosterona é piorar a resistência à insulina. E isso vai fazer com que você tenha mais fome e vai fazer com que você dificulte o seu processo de emagrecimento. Não por causa da fome, porque você tende a segurar a gordura um pouco mais. Isso eu queria dar uma aula para vocês, na verdade, sobre resistência periférica à insulina. Porque essa questão da resistência periférica à insulina é super importante. A resistência à insulina é um método de proteção do nosso organismo que acontece em situações onde a gente provavelmente vai ter escassez de alimento. Tipo à noite. Então, a gente aumenta a resistência à insulina. Só que a gente vive num mundo moderno. A gente não mora mais numa caverninha. Quando a gente morava na caverninha, a resistência à insulina ajudava a gente a sobreviver, porque diminuía a velocidade com que nós gastamos energia. Hoje, a gente mora numa caverninha muito mais confortável. Aqui no prédio, por exemplo, que eu moro, no subsolo, tem uma lojinha que tem todas as porcaria que vocês imaginam. Então, se você quiser três e meia da manhã descer para comprar souffler, você consegue descer três e meia da manhã para comprar souffler, você consegue descer três e meia da manhã para comprar tablito, você consegue comprar requeijão, você consegue comprar bisnaguinha, você consegue comprar o que você quiser. E aí, o demônio está feito, porque Satanás está te esperando lá no menos um para passar a mão nas suas costas enquanto você passa a mão. Olha lá, Camilla Lyon sabe que tablito é foda. Para você passar a mão na prateleira e derrubar o tablito com souffler na sua sacolinha e pagá-la quietinho. que é o melhor. Como é uma lojinha automática, ninguém vê que você comprou essas porcaria. Então, o seu segredo está seguro. Olha só. E se você não entende um pouquinho de resistência à insulina, você começa a não entender como é que funciona o colateral dessas medicações, principalmente da testosterona que faz esse aumento. olha lá. Yasmin falou que etiquete também é uma invenção demoníaca. Deus está vendo. Exatamente. E Deus criou o exercício, foi o homem lá e falou assim, como isso pode ficar melhor? Satanás respondeu, pum, etiquete, pum, souffler. Porra, irmão, fazer dieta 50 anos atrás, aliás, dá uma olhada é isso. Fernanda, e joga o malboro junto no pack, aí fica 100%. O rei, Fernanda, fudeu, né? Vai comer um kitiquete e fumar um marborão, estoura peito. Meu Deus do céu. Aí, aí não é que o capeta te chamou para dançar, é que você já virou o rei do baile. Aí, me lascou. Ai, ó, Deus me livre, hein? Terror. Jesus amado. Então, tem isso, correio aposentado. Não dá para você olhar para a medicação de nenhum tipo, né? Puta, é verdade. Aquelas veias com risada de malboro, assim, aquela risada para dentro, oh, 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 aquela voz de tabagista. que nem estou eu hoje, né, com a... Tá tudo bem, tudo bem. É só gripe. Tá bom correr aposentado? Não faça isso. Vai dar ruim. Se quiser, passa lá no consultório, te dou uma ajuda. Ricardo Santos, preciso tomar meio comprimido revestido de quetiapina, mas dizem que não pode partir comprimido e sinto enjoo quando tomo ele partido. Alguma sugestão? Então, você precisa tomar 25 miligramas de quetiapina, né? Será que não tem essa formulação? Eu preciso checar aqui, vamos ver se tem. Ricardo, vamos ver. Formulações de quetiapina. Vamos ver isso para você. Porque eu acho que existe. Nenhum comprimido que está escrito para não partir, não partam, tá? Exemplo, comprimido para tireoide, tá? De hormônio tiroidiano. é uma coisa que vocês não devem partir. Vamos lá, apresentações de quetiapina. Quetiapina. Tá ruim do sono? É isso que está acontecendo, meu irmão? Fumarato de quetiapina. Serocuel. AstraZeneca Serocuel. Ó, tudo que eu achei aqui que a menor formulação é 25 miligramas. Aí você tem 25, 50, 100 e 200 miligramas de quetiapina. Te recomendo procurar o seu, ou o seu neuro, ou o seu psiquiatra para ver como fazer isso. Mas de verdade, se é um comprimido que ele orienta você a não partir, não o parta. Tá? Leandro Santos. Tenho 49 anos, 378 de testo. Treino 4 a 5 dias por semana, 6 meses, os resultados são modestos. Está na hora de iniciar uma TRT? Tenho desânimo. Leandro, então o que você tem que fazer é o seguinte. A gente tem que redosar a sua testo. Como você vai fazer isso? Você vai ficar sexta-feira sem treinar, descansar sábado e domingo e dosar a segunda de novo. De preferência, no final de semana, não vai ficar sem dormir, não vai para a balada até se arrebentar. Tenta dormir pelo menos das 11 às 8 da manhã, das 11 às 7 da manhã, que seja na sexta, sábado e domingo, e aí você refaz o exame de testosterona. Faz isso, me chama aqui e eu te respondo o que vai ser o próximo passo. Bruno Henrique Gantzel. Bom dia, qual o melhor pré-treino natural para um iniciante? Cara, esse aqui, café, tá? Eu tomo uma xícara de café que te dá 50 miligramas de cafeína. Se bem que a minha xícara tem mais. Essa xícara aqui tem uns 100 ml. Dá uns 100 miligramas de cafeína. Eu acho que é o melhor jeito de você começar aí natureba. João Paulo Milesi, Bom dia, benção a Deus, te abençoe. Uma periodização de treino de perna. Puta, João. Aí precisaria, precisa ver uma, como é que está as tuas pernas, né? Mas olha só, eu acho que o mais importante para o homem, que ele tem mais dificuldade de desenvolver, até por causa da questão hormonal, é o posterior de coxa. Então eu começaria a semana com o posterior de coxa, e talvez um pouco de exercício que pegasse quadril, treinaria dois dias tronco, ou treinaria, por exemplo, um dia de tronco e o outro dia braço, e aí no quarto dia treinaria a perna de novo, faria a faria parte anterior de coxa, quadríceps de novo, Graciele, bom dia, Shugoki, desde que passei dos 90 quilos não consigo mais dormir direito, não acho posição confortável para adormecer, tenho treino há três anos, estou em off agora. Olha, se você ganhou esse peso, fazendo hiperalimentação, a gente tem que ver questões metabólicas para você, até porque se você estiver dormindo mal, isso vai influenciar muito mal nos seus hormônios, principalmente testosterona e tireoidianos, tá, então vai sair caro essa esse trade-off, né, mas aqui, Shugoku, acho que o melhor Shugoki, o melhor é você, na verdade, procurar um médico para ver se não bagunçou nada seu hormonal, porque ruim para dormir geralmente, principalmente se você está roncando, significa que o peso que você ganhou, você ganhou gordura, você botou gordura no pálato, no pálato mole, e isso está atrapalhando o seu sono, isso está fazendo você acordar mal, porque você está superficializando o seu sono durante a noite. Bolha no dedo, ah não, peraí, Natália Leite, bom dia, primeiramente declaro aqui minha admiração para você e pela Roberta, obrigado Natália, qual o melhor exercício para a coxa, as minhas parecem gelatinas, ah Natália, o melhor exercício para a coxa, o exercício mais completo, é um agachamento bem feitinho, mas é aquele agachamento que você se posiciona muito bem, que você controla o movimento de baixo até em cima, você usa quadríceps, você usa posterior de coxa, inclusive, tem uma polêmica grande que o pessoal tem falado, que não pega posterior de coxa quando você faz leg press, então na verdade assim, isso é uma simplificação das coisas muito grande, o posterior de coxa ele trabalha em qualquer movimento do quadril, existe um movimento que a gente chama de, em português seria alguma coisa como basculante, é o efeito báscula dos isquiotibiais, que você contrai os isquiotibiais e mantém eles contraídos quando você faz a flexo-extensão do joelho na posição que o seu quadril fica quando você está no leg press, então esse efeito báscula é o que responde, por exemplo, para muita gente que faz leg press e não treina direito posterior de coxa ou não faz exercícios específicos, eles têm o desenvolvimento dos isquiotibiais, dos posteriores de coxa e quando você despreza isso na verdade está falando uma grande inverdade, isso demonstra uma pressa para classificar exercícios que na verdade faz com que as pessoas elas encorram a erros que são muito simples, muito básicos, então sim, quando você faz leg press o peso se ativa o isquiotibial e se você está na dúvida põe a mão no seu isquiotibial fazendo leg press, desde que você tenha peso suficiente você vai perceber que ele está contraído o tempo todo, tá? Não fale assim das suas coxas Natália Leite, como você é Natália Leite nunca estará uma gelatina, pode ser que esteja um pudim, mas gelatina não, brincadeira, beijo você e vai fazer bastante agachamento que você vai se dar bem, leg press também é muito bom, viu? Vai melhorar bastante o que é o aspecto da sua coxa, você vai ganhar tônus, tá? Mas lembra que você é menininha e que portanto você tem uma preferência para guardar gordura na coxa e na transição coxa-femoral, graças a Deus! E isso para você significa inclusive proteção cardiovascular, ó que legal! aí o que precisa é fazer uma uma dietinha, tá bom? Que aí vai melhorar bastante. Agora sim, bolha no dedo, estou usando nebido para reposição, estava com 224, provavelmente testosterona, né? Mesmo não sendo para isso, consegui resultados anabólicos com ele, faço academia. Então, na verdade, bolha no dedo, você não conseguiu resultado anabólico porque você tomou nebido, né? Provavelmente você conseguiu um resultado anabólico porque você normalizou os seus títulos de testosterona, né? Se você estava com 224 nanogranos por decilitro de testosterona, você estava abaixo da linha de segurança cardiovascular. Você estava muito ruim, estava... a coisa estava brava para o teu lado, tá? Então, agora, aparentemente, a coisa normalizou, né? Então, não confunda você estar tratado com você estar anabolizado. Eu vi essa pergunta, Camilinha, mas tudo bem, não tem problema, acho que a gente tem que tirar o elefante da sala. O Sinai perguntou porque eu estava com cara de abatido. Porque tem sido um período muito difícil, acho que o período mais difícil da minha vida, Sinai. Eu, desde esse ano, eu tive uma sequência de coisas de saúde por causa de estresse, por causa de ficar sem dormir, por causa de trabalhar todo dia, toda noite e assim por diante. E eu tive uma perda muito importante na minha vida que, cara, eu senti. Eu senti. Foi pesado, eu acho que, sabe, eu não, eu sou um ser humano normal, né, e eu ainda mais, eu que valorizo muito o que eu tenho, a minha família, as coisas que eu amo, cara, e eu conto com vocês aqui de manhã, porque eu estou muito sentido, eu estou muito chateado. eu falo com vocês e parece que, sabe, direciono outra coisa, traz de volta o meu propósito, e aí as coisas melhoram, porque eu faço aquilo que, eu faço aquilo que honrou a vida dessa pessoa que eu perdi, né. É assim, a gente se ajuda, eu ajudo vocês, vocês, vocês me ajudam, e a gente segue assim, um dia depois do outro. Karina Carvalho, fiz cirurgia da hernia umbilical na segunda-feira, tenho realmente que ficar 30 dias sem exercício nenhum, não tem nenhum que possa ser feito sem forçar a região? Ai, Karina, aí você me obriga, você me obriga a falar coisas que as pessoas que as pessoas vão falar assim, não, não pode, mas ó, acho que a primeira coisa que tem que fazer é fisioterapia, você sabe que quando eu estava com, acho que 35, eu tive uma, eu tive uma apendicite aguda, quase morri, e o doutor Macedo que me operou, ele aproveitou para corrigir uma hernia umbilical minha também, e aí eu fiz essa mesma pergunta, mas eu fiz essa mesma pergunta para o meu fisioterapeuta, doutor Davi Ronse, aí o Davi virou e falou assim, Paulinho, suga o seu abdômen, você consegue? Aí eu peguei e fiz o vácuo assim, ele falou, consigo, ele falou, o que você consegue fazer sem soltar o seu abdômen, você pode, então assim, evidente, que eu não conseguia fazer exercício pesado, né Carininha, você não vai conseguir fazer tipo um leg press, fazer isso, mas, ó, você pode fazer um vácuo abdominal, você pode fazer uns exercicinhos de cadeira, mas para não errar, chama um físio, na dúvida, procura lá, arroba Davi Ronse, Davi de H-O-M-S-I, tá, que é capaz, se você, se você, né, fizer o approach direito, é capaz dele contar o segredo para você, tá bom, e aí, você fica menos triste na sua vidinha, eu sei o que você está passando cá, fica tranquila, vai dar tudo certo, G4 Drone, por que G4 Drone, você trabalha com drone, eu adoro drone, eu tenho dois drone, eu tinha três, contei para vocês essa história do drone, então beleza, vou contar essa história, tá vendo, eu estava numa praia, a gente viajou para ir numa praia fora do Brasil, e eu estava todo feliz, com o meu dronezinho lá, fazendo várias cenas, aí um dia a gente foi tomar café da manhã, e eu queria fazer um vídeo da gente tomando café da manhã, e a gente sentou numa mesa, a mesa era praticamente dentro do mar, em cima de um pier, e aí, o sol batendo na gente, ia ficar maravilhoso, e de repente, eu posicionei o drone, aí eu fui afastando, quando eu afastei, bateu um vento, acabou o drone, sumiu, mas eu fiquei numa chateação, eu ainda fiquei olhando assim para seguir o drone, para ver se eu enxergava, não funcionou o GPS, meu, a última coisa que eu vi foi um telhado azul, assim, era uma ilha pequena, onde ficam vários hotéis, cada hotel, fica numa ilhazinha, assim, nesse lugar, e aí, a última coisa que eu vi o drone, foi um teto azul, assim, puta que pariu, subi em tudo que é teto do hotel, não achei porra, o vento soprou meu drone, e ó, fudeu, mas estava tão bom lá nesse lugar, que a chateação durou uma hora e meia, enquanto eu estava procurando o drone, depois eu falei, ah, quer saber, vou curtir, aí eu comprei outro, igualzinho, drone, eu acho massa, agora, eu estava querendo comprar aquele drone novo, lá que você vira de um lado, vira do outro, esqueci o nome, acho que é FPV, não, não é, é um drone novo, da DJI, você coloca um óculos, assim, você fica parecendo um satanás, é muito legal aquilo lá, mas eu achei tão caro, uff, mas vamos ver tua pergunta aqui, eu era sedentário e comecei a treinar há 30 dias, impulsionado pelo projeto do Flow, muito bom, porém nos exames, minha testosterona era 3 anos, o nutrólogo quer fazer TRT, mas tenho medo, eu estou pensando em ir ao endócrino, eu acho que você deve ir ao endócrino sim, eu não acho que testosterona, minha opinião, testosterona não é uma coisa que você simplesmente olha no, um dado baixo no seu exame, e sai usando o hormônio, eu não vejo dessa forma, primeiro lugar, você tem que descobrir por que sua testosterona está baixa, existe uma série de razões que podem ser causas de uma testosterona baixa, e você não consegue tratar isso mais ou menos, você tem que tratar isso do jeito certo, se você não trata a causa, primeiro que você não resolve, segundo que você tem colateral, então se eu fosse você, eu procurava outra, outra opinião médica, sim, acho que o endócrino é uma boa, o médico do esporte também é uma boa, tem muito cara muito bom que trabalha bem essa parte metabólico hormonal, tá? Beltrinha, não Beltrinha, só quem, só quem estava lá que vai saber, Samuel Souza, dutasterida pode causar lesões, depois de três meses que comecei a tomar, tive uma pequena lesão no bíceps, e minha lombar começou a incomodar, trabalho dirigindo, e estava fazendo stiff, e agachamento com 80 quilos, na verdade não, viu Samuel, eu acho que o que está acontecendo aqui é uma alteração na sua velocidade de recuperação, tá? Então, eu não olharia pela dutasterida não, a dutasterida ela diminui o que é os seus índices de DHT, né? Pelo contrário, acaba até te protegendo, talvez, de lesão, porque menos, menos, de hidrotestosterona, você pode ter uma diminuição da capacidade máxima de geração de força, então, teoricamente, você não levantaria cargas, se você está levantando cargas, isso não está acontecendo com você, o que precisa organizar, é a sua rotina de treino mesmo. Fernanda Celi, tomo 5 glifagens no dia, e um trulicity por semana, com musculação e acompanhamento nutricional, minha glicada saiu de 6 para 5,6, a insulina saiu de 29 para 12, minha endócrina não mexeu em nada na medicação, está certo? Está perfeito, perfeito. O glifage, ele consegue controlar, principalmente, o que é a sua produção endógena de glicose, é o quanto você bomba glicemia na sua circulação, induzida pela liberação, principalmente, da glicose, que fica no seu fígado, estocado em forma de glicogênio, só que, para quem tem resistência à insulina, e quem tem pré-diabetes, que era o seu caso antes desse tratamento, ele é fundamental. O trulicity, ele age, ele é um análogo de LP1, e ele age mantendo a insulina funcionando por mais tempo, o que ajuda a controlar a sua glicemia. Esse tratamento foi um sucesso, está perfeito, só pelo amor de Deus, Fernandinha, não para a musculação, tá? Vai treinar, coração. Thaís Silveira, sou magra, com tendência a acumular gordura no abdômen, dicas, que não posso deixar de fazer. Thaís, você não pode deixar de comer em horários fixos, porque essa gordura no abdômen, cada uma das coisas que eu vou dar aula em Brasília, ela tem receptores específicos hormonais para fazer isso. Saiba que no seu abdômen, ele tem abundância de receptores para TSH, e receptores para corticoides, para cortisol. Os receptores para TSH, eles se acumulam na gordura superficial, ou na gordura subcutânea. Os receptores para cortisol, se acumulam na gordura visceral. Isso quer dizer que toda vez que você afasta os horários de refeição, ou que você perturba demais a sua glicemia, e que você tem variação da sua função tiroideana, bem como variação da sua função suprarenal, você vai tender a guardar grandes quantidades de gordura no abdômen. Essa magreza com gordura acumulada na barriga, ela quer dizer que você está se alimentando muito mal. Você precisa de um nutricionista, tá? Depois você me fala de onde você é, que eu te indico alguém que eu conheço, que vai cuidar de você. Carlos Alcântara. Bom dia, Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você e sua família, Carlos. Tenho 26 anos, treino 1 ano com dores no pescoço. Ressonância marcando discopatia degenerativa cervical inicial. Pequena protrusão discal C4 e C5. Responde a discopatia degenerativa dorsal. Tem solução? Primeira solução, Carlos, se você está só numa situação de dor, ela é justamente fisioterapia, tá? Agora, no meu caso, eu tive perda de força, né? Eu não consegui mexer o braço. Meu braço caiu. Eu perdi deltóide e perdi bíceps. Foi assustador. Não queiram estar na minha pele aquele dia, porque foi uma segunda-feira bem difícil. O dia começou brabo. Bom, o que eu posso te falar? Se você começar a ter alteração de sensibilidade, alteração de força, aí eu acho que o caminho é cirurgia, tá? Eu, pelo menos, escolhi isso. Tudo bem que eu perdi o movimento, né? Foi uma alteração aguda. Mas eu, quando tem lesão neurológica presente, eu não faço nenhum tipo de... Nenhum tipo de... Eu não espero, eu não fico bobeando. Sede Caxias do Sul, você vai procurar a doutora Natália da Rigo, tá? Ela que você vai procurar. Ela vai te ajudar bastante, tá bom? Procure. Pronto. Caxias do Sul, Thaís. Então, doutora Natália da Rigo, vai lá. Procura ela que ela vai te ajudar. Ela tem uma equipe que cuida disso. Ela é uma profissional extremamente capacitada. Ela é médica. Professora da faculdade. Aliás, Nat, Adrinei, beijando o coração de vocês. Saudade, viu? Pessoal, é isso. 8h11. Vocês me enrolaram aqui. Eu preciso... Mentira, vocês me enrolaram. Eu que me... Me bananei aqui. Vamos treinar peitoral. Famoso fechou, acabou. Opa, opa, opa. Camilinha. Todo mundo junto. Minha querida nação muse. Sempre um prazer estar com vocês. Sempre muito feliz. Isabel Arantes, Giselda, Paula Arruda, Vinícius Pinatti, Gabriel Moraes, Adenício Santos, Stefania Maria Maidana, Poliana Furtado de Mendonça. Um beijo no coração de vocês. Vocês tenham um ótimo dia. Que tudo se realize da melhor forma possível. Eu sigo aqui cicatrizando minha coluna. Conversando com vocês. Faltou uma? Peraí. Vamos ver o que faltou. Não pode faltar. Camilinha. Não me deixa... Cadê? Carlos Alcântara. É isso? Não. Carlos Alcântara está respondido. É a da Thaís Silveira? Qual que é, cara? Uso de oxandrolona e testosterona em gel 2mg. Fui diagnosticada com miomas. Tem alguma conexão? Pode piorar o meu caso. Na verdade, assim... A testosterona, ela é dúbia. Porque ela vai aromatizar. E isso pode ser que estimule o miomas. A oxandrolona, ela é uma... E pode ser que ela melhore o mioma. Mas, entenda. O uso de oxandrolona para tratamento de mioma. A gente classifica de mau uso. Por que é mau uso? O que é uso de esteroide? E aí a gente tem que falar o que é... Uso, mau uso e abuso. A gente fala... É o seguinte. Uso é quando você trata uma coisa por indicação. Então, eu tenho deficiência de testosterona. Eu uso testosterona. Isso é uso. O mau uso é quando você tem uma doença cujo tratamento, né? Ele influi. O tratamento de forma primária, ele é feito por outras medicações. E que... Um androgênio, ele pode ser uma indicação possível. Mas não é a primária. No caso do mioma, por exemplo, você tem outras indicações. O controle, por exemplo, do seu ciclo menstrual com um anticoncepcional, por exemplo, mais forte. Ele ajuda você a melhorar o mioma. E aí você tem um abuso, porque você tem doença nenhuma, você quer usar um esteroide. Isso é o abuso, tá? Então, não sei. Eu acho duvidoso, tá? Acho que vale a pena você pegar mais uma opinião. Tá bom? É isso. Bom dia pra vocês. Boa. Que dia? Hoje é quarta? Eu acho que é. Ou é terça? Não sei. Tô perdido no tempo e espaço. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Sexta-feira a gente tá em Brasília. E dia 16, estamos em Recife. Vemos vocês. Um agradecimento à Insider, que é a patrocinadora dessa live de hoje. E que, de fato, ela faz todas as camisetas que eu tenho usado ultimamente. Porque, cara, essa camiseta é um tesão. Se vocês me virem de camiseta preta, saibam, é uma camiseta Insider. Primeiro porque não guarda cheiro. Segundo porque ela desamassa fácil. Então, eu uso principalmente quando eu viajo pra dar aula. Porque aí eu saio que nem um gênio da garrafa do avião e eu vou desamassando no caminho. E porque ela é muito confortável, pessoal. Então, recomendo que vocês conheçam um pouco mais sobre o Insider. Porque é de verdade sensacional. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Ótimo dia. A gente vai se falando. Mandei mensagem. Eu acho que a gente fica... A gente fica próximo assim. Aquece meu coração. Obrigado, viu, pessoal. Obrigado da companhia. Acho que eu já ia ter voltado antes. Mas eu precisava daquele tempo. Tá bom? Então, fiquem com Deus. A gente se vê. Hasta luego. Hasta la vista, baby.